Venha conhecer a nova Gebom na Praça 9 de Dezembro. A maior sorveteria de Guarapuava e região. São mais de 40 sabores no buffet. Sobremesas deliciosas, picolés com preço especial para atacado. Um ambiente agradável com espaço kits para toda a família se deliciar e se divertir. Venha experimentar nossas delícias e passear com a família ou com os amigos. Gebom, Praça 9 de Dezembro, na Rua 15 de Novembro, pertinho de você. Legenda por Sônia Ruberti